A senhora só quer ver arrumada, bonita. Se eu trabalhar na escola, é pra gravar, você não é gravar? Grava. O que é o trabalho? Vai ficar de frente pra mãe, é pra entrevistar a maninha, porque eu vi pra escola. Eu tenho que olhar pra aqui? É, pra câmera, viu? Meu padre é um ciso. Escutem, ele vai pra escola, ele vai fazer uma entrevista com a maninha. Qual seu nome completo? É a Raimena Bezerra. Sua idade? Sessenta. Quase. Ô, irmã, tu tá vendo? Não é trabalho não, porque tá ali. Olha, filha, tu não fica rinchando não, porque se tu devora a menina, tu vai... Quanto é que você mora? Tu não sabe que é no Juazeiro, não? Mãe, olha pra câmera. É no Juazeiro que eu moro, é dentro do Juazeiro do Norte, assim. Mulher, tu vai dizer pra professora, essas perguntas é pra escola do menino, mãe, grava direito. Quantas pessoas moram com você? Ela é uma fuleira. Quantas pessoas... Como é que ela manda fazer umas perguntas? Tô idiota dessa eu, onde é que eu moro, olha. Quantas pessoas moram com você? Então, a Corriola dos Impérios. Tu... Tu, eu, tua mãe, três. Lohan, quatro. O Gabriel, quatro. Seis pessoas, mãe. Seis, seis pessoas. A senhora gosta de cozinhar? Só ovo e feijão, se tiver. A senhora já usou pó royal? O que é, menino? O que é que tu vem com a escola? O que é que tá dizendo? Se a senhora já usou pó royal. Lohan, tu não tiver gente, tá mandando perguntas, eu tô usando uma desgraça dessa, não? Não, 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 não. É, manda essa professora tomar no rabo, como é que ela manda perguntar se eu usei pó royal? Tá ficando doido, tu quer ir presa, fechou e... Foi pegado um monte de pichinho com um bocado de sacão de pó royal, olha. Não me incrimina, não. Tu não fica inventando quantas a escola... É o trabalho, chega. E essa escola é de quê? É a escola de banda, é? Não. Porque pó, pó royal, não é coisa boa, não. Se eu ver tu, se eu ver tu com a historinha de pó real, tu vai ver, eu vou tampar tua boca, eu vou levar tu pra polícia. Escuta, deixa eu lhe dizer primeiro, quem é essa tal de professor sem... Que vergonha, quem tá com a história... Mulher. Perguntou se eu tô usando pó royal na minha comida, mas eu vou comer pó royal, manda eu ficar toda tonta ver caindo uns pedaços, que nem o povo lá de São Paulo, que tem naquela rua pra lá, mulher, tu é doido, menina, menina, não fala... Diga a ela que não fala nesse nome, não, porque se ela tivesse não ensaiar você. Traga o trabalho da escola, menina. Eu quero saber que essa... Que que está estragando é ela? Ela que tá fazendo essa velha, ó. Essa é a professora que está estragando tua vida, essa daí não tá ensinando, não. Eu vou lá amanhã, mas quem vai entrevistar essas fatadas? Mulher, santa, tá pra trabalho, mãe. Que espinha de casa, tu acha que... Tu acha que o professor vai perguntar se o aluno, se a foda o aluno tá cozinhando com pó royal, mulher? Que besta fé de pó royal. Tu acha que o canal lá é da justiça, botando... Botando pó royal pra mim comer, quem cheira já vai preso, já vai... Botar um bicho na canela que eu tenho naquele tempo, que tu mais que vai comer. Ó, diga essa professora que amanhã eu vou entrevistar ela e eu quero que ela me responda. O que peste é que ela tá te ensinando, viu? Que a ser vergonha. Isso não é vida não. Até um trabalho da escola, a senhora não me ajuda a fazer. Isso não é vida não. Tu quer uma vida comendo pó royal, não trata só o couro. Tu comer pó royal, tu cai só uma porção. Tá pensando que aquilo é perigoso? Tu não é aquele zumbi de São Paulo, não é da rua andando só com o meu timo lá na mão, não? Ali é pó royal, aquele cheiro. Hoje eles comem, é uma por dois. E diga essa professora que eu vou lá amanhã. Minha gente. Entendeu, Lohan? A senhora eu vou pedir desculpa, né, por ela. Porque eu sei que ela... Deixa eu ser babona, deixa eu ser babona. Porque assim, feliz, tava com teu filho na perdição. Mãe, tá me constrindo. Eu tô nem aí, não. Eu tava com minha perdição. Tá dando pano branco. Como é que ela vai falar? Pó royal, nada de dor. Mãe, mãe, o que como é? Ela pergunta. E eu comi? Eu sei o que peste é pó royal, mãe. É de botar em bolo, mãe. Naquele tempo eu comi um peste com um pouquinho de farinha. Quase que eu me laço, mãe. Mãe, pó royal é de colocar em bolo. Pó royal é de colocar em bolo. Não, pó royal é de cheirar, viu? Que eu vi tu passando, cara de zumbi na rua de São Paulo. Pó royal é de colocar em bolo. Mentira, mas é colocar em bolo, é colorado. Não é pó royal, não. É fervente pro bolo ficar bem grandão, enxado. Não é peste royal. Eu nunca... Mãe, é pelo amor de Deus. Tu me impressionou. Eu vou responder. Eu tomo de conteúdo que eu fui na escola. Que essa professora tá batendo com essas crianças. Como é que a pessoa passou? Manda um menino me entrevistar. Perguntei o seu companheiro. Tá batendo, que eu não sei nem onde ele veio. Pode ser que a polícia passa aí. Eu lhe chame, pensando que eu sou um antrático dos infernos. Eita, professora, vai a dia dos infernos. Eu vou lá amanhã. Já que tu é mãe, não vai. Meu povo, ó. Mãe, deixa que você se acer vergonha. Eu quero pedir desculpa à professora de Lomar. Por que eu quero desculpa? Que mandou fazer um trabalhozinho. Perguntando... Eu sei qual é o trabalhozinho que até ensinar o teu filho. Fazendo umas perguntas pra avó. Infelizmente, né? Toda avó que responde, peço desculpa. Porque eu não imaginei que o bichinho ia fazer o trabalho dele. E ela ia ficar numa loucura dessa. Não ia responder. Não ia ter vergonha. Não sei muito, você vai vergonha da tua professora. Só porque tem nome de professora. Tu sabe o que é porro real? Eu não sei. Fermento. É. E a mesma coisa. Mentira sua. Mentira sua. Que fermento botei em bolo. Né? Peguei e comei. Não comei. E o menino chegou perguntando o senhor comigo. Mãinha. Se mãe usava porro real. E eu perguntei... Pior ainda se eu usava. Então, mãe. Mãe não usa. Perguntando se eu usava porro real. E mãe não usa. Não é pra estar no bolo, não, mãe. Aliás, eu nunca fiz um bolo na minha vida. Como é que eu vou usar porro real pra ficar no bolo? Que eu nunca fiz um bolo na minha vida. Se eu fazer uma tapioca e a piscina de esculhambou todinha. Se eu for fazer um bolo, pronto. Queima tudo. Tu é doida. Ou seja, não fica de galeira. Que eu nunca fiz um bolo na minha vida. E ela não tinha que perguntar se eu uso porro real. Não, que eu não uso porro real, não.